E aí, galera que curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. E quando você vai colocar o seu carro naquelas entradas de hospital, como é que você vai se portar? Aqueles morrinhos bem acentuados, tem que colocar a primeira, tem que fazer um controle, você já sobe de primeira acelerando, ou você pisa no freio, né? Porque geralmente essas entradas de hospital, elas são em umas subidinhas mais acentuadas e são bem estreitas. Então você vai ter que observar. Observar o trânsito, observar se há pedestre, observar se há carro na sua frente, você vai colocar a primeira ou você vai usar o freio? Ou você vai subir de segunda? Esse é o tema do nosso vídeo e eu espero que possa contribuir com o seu aprendizado. Tá ok? Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, que nós temos vários outros vídeos sobre esse tema. E se você tem gostado do nosso trabalho, deixe seu like, deixe seu joinha aqui. Vou deixar aqui embaixo também na descrição o nosso Instagram e o Facebook. Nos siga lá! Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece, confia. Vamos lá? Vamos desenvolver uma terceira marcha agora, soltei a embreagem, vou virar à direita. Sempre que você for virar à direita, não desloque sem observar se há uma fila como essa aqui do seu lado direito, olha, para entrar no estacionamento. Nessa forma, você deve deslocar só depois que passar a fila. Use o freio um pouquinho, caso veja que a sua velocidade está alta, e coloque a segunda. Você deve estar aproximadamente 20 km para fazer a conversão. Outra dica importante é saia na sua mão de direção. Qual que é a mão de direção? Lado direito. Depois, já desenvolvi a terceira aqui. Vamos subir um morro mais pesado, agora um morro bem forte. O que você tem que ficar atento? O momento exato para que você possa fazer a redução das marchas. Já fui dosando a minha velocidade. Antes do morro ficar muito forte, aí eu já coloco a segunda, olha. Aqui é o momento ideal. Não vou deixar ficar bem lá em cima para colocar a primeira. Agora eu vou entrar nessa rampa de hospital aqui, quero que você observe os detalhes. Olhem, vem duas mulheres descendo aqui. Fiz um controle de embreagem, esperando elas descerem a rampa. Depois fui soltando a embreagem suavemente, e olha o movimento do volante. Já tirei o pé da embreagem, puxando de primeira bem devagarinho, pessoal. Agora eu vou fazer uma paradinha aqui na frente da entrada do hospital. Observe um erro aqui, que eu apertei a embreagem primeiro e depois o freio. Se fosse para exame de direção, o certo é apoiar o pé no freio, depois a embreagem. Outro detalhe importante que eu quero que você observe é o ciclista, olha. Sempre faça um controlinho de embreagem, respeite o ciclista ou o pedestre, ou na sua saída. Olha como eu vou sair dessa entradinha, olha. Segurei o carro aqui, vinha carro. Então tem que segurar o carro um pouquinho. Fiz um controlinho. Na hora certa, aí você vai virar o volante, saindo na sua mão de direção, que é qual a faixa? Faixa, faixa da direita. Agora acelera um pouquinho mais forte e coloca a segunda marcha. Observe aí como é feito o controle, o domínio da embreagem, olha. Bem suave. Depois eu tiro o pé da embreagem. Quer dizer que o carro não morre, então? Se eu tiver de primeira marcha, não morre. É uma marcha bem forte. Lembrando mais uma vez a questão aí, que você deve apertar primeiro. Apertar não, você só apoia o pé no freio. Depois aperta a embreagem. Seja um pedestre, seja um ciclista, seja qualquer outro veículo, pessoal. Nós devemos ter uma direção bem segura, bem tranquila. Revendo a última vez aí, olha. O pedestre, coloquei a primeira, segurei o carro no controle de embreagem um pouquinho. Não soltei de uma vez, não, olha. Depois que eu vi que não tinha risco, soltei a embreagem suavemente e fui de primeira. Não tenha medo do carro morrer com a primeira marcha. Mas também não acelera até o fundo, senão o carro pode correr demais e você se envolver em um acidente. Tá ok? Agora observe bastante, pessoal. A hora que você vai sair aqui, caso venha um pedestre ou um ciclista, ou seja um carro na subida aqui, você deve parar o carro. Aqui eu fiz um controle, olha. Um controle de embreagem bem suave, mas poderia ter usado o freio também em embreagem se eu quisesse. Para sair, olha a observação, olha aí. Segurei um pouquinho, fiz um controle, depois usei o freio, olha. Só quando eu te vi totalmente seguro, que poderia sair, aí sim eu vou desenvolver o carro na minha faixa, que é a faixa da direita, acelerar bastante para julgar a segunda marcha. É isso aí, pessoal. Como você pode observar, nessa situação de entradas de hospital, né? Ou seja, uma rampa de garagem bem acentuada, qualquer situação que seja um morro forte, que você tem que colocar a primeira, você não vai colocar a primeira e tirar o pé da embreagem de uma vez, não. Você coloca a primeira marcha, solta a embreagem até a metade, faz como se fosse um controle de embreagem ali. E quando você vê que a situação se resolveu, que foi o caso daqueles pedestres, ou se tivesse um carro ali parado na sua frente, aí você vai acelerar um pouquinho mais e soltando a embreagem bem suavemente. O que vai mandar é você soltar a embreagem bem suave, para que ele não dê tranco. Depois que você soltou a embreagem, você pode ir só com a primeira marcha? Pode ir só com a primeira marcha, porque a primeira marcha é uma marcha bem forte e bem tranquila. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e Facebook. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, nosso Instagram e Facebook. Autoescola Ricardo e Companilha, quem conhece, confia. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho